Olá, você do signo de escorpião, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sua leitura da Borra do Café para esse mês de julho de 2019. Vamos ver o que a Café Almancia tem para falar para vocês nesse mês, quais são os avisos, recados, conselhos e previsões para esse mês de julho. Desde já, desejo a todos vocês um excelente mês de julho, muita realização, muita paz, muita saúde para vocês. Vamos, então, começar a nossa leitura. Mas, em primeiro lugar, convido você a mentalizar positividade. Muita coisa boa para esse mês para vocês. Então, à medida que eu for mexendo aqui o café, já coloquei o café aqui na xícara, à medida que eu for mexendo aqui o café, você vai mentalizando aí junto comigo o que você deseja, quais são as realizações que você deseja para esse mês de julho. Muito obrigado para vocês que já são inscritos no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve no nosso canal. Deixa seu like, comenta, compartilha. Fica à vontade. Esse vídeo aqui é feito especialmente para vocês, o signo de escorpião. Vamos lá para a leitura. Vamos ver o que a Borra do Café tem para nos falar. Quais são as imagens, o que se formou. Tá bom? Vamos lá. Bom, eu vejo que para muitos de vocês do signo de escorpião, nesse mês de julho, haverá muitas questões de referência a dinheiro, né? A dinheiro, trabalho, coisas que envolvem a família também, tá? O dinheiro, o trabalho, aquela reserva que você faz, aquela economia que você faz para realizar algum sonho, para poupar, para ajudar um filho, para ajudar um parente, para de alguma forma conseguir dar um bem-estar, uma melhora para você, para a sua família. Então, esse é o mês de você pensar muito nisso, tá bom? Então, para você do signo de escorpião, pense bastante. Tudo que você puder economizar, poupar, tá? Será muito importante, fundamental. Principalmente aquela poupança que você pensa em fazer. Principalmente aquela poupança que você pensa em fazer, tá? Para os estudos, para a qualificação dos seus filhos no futuro. Então, invista, invista no futuro dos seus filhos, tá bom? Quem tem filho, né? Quem não tem filho, a leitura aqui impede que poupe, economize, pense no dia de amanhã. E quem sabe até, já que não tem filho, né? Invista em você, né? No seu, na sua qualificação, na sua vida, para que as coisas possam fluir da forma correta. Assim como você deseja, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Olha só. Muita movimentação, tá? Acontecerá nesse mês de julho. Muitas oportunidades estarão chegando até você. Essas oportunidades, elas não são fáceis. Essas oportunidades, elas trazem para você mudanças. E essas mudanças, elas sempre, elas vêm acompanhadas de... Nem sempre é fácil, né? Vamos ser bem direto, né? A mudança nunca é fácil. Então, aproveite, aproveite a hora, é essa hora de mudar, tá? Se for necessário, eu vejo que muitos de vocês, buscando oportunidades fora, em outros lugares, tá bom? Pra quê? Pra que a tua condição financeira, tá? Eu vejo aqui dinheiro, muito dinheiro. Pra que essa parte, né? Financeira melhore. Você tem que se movimentar, você tem que sair dessa bolha, desse lugar, né? Que você vive hoje, que está meio assim, te prendendo. Então, é necessário você sair. Sair além do lugar, do espaço onde você vive, do bairro, da cidade que você mora, tá? Buscar longe, é... A tua oportunidade de crescer, de evoluir, tá? Muitos caminhos você trilhará. Sempre você voltará para o seu ponto de origem, sim. Sempre você... Mesmo que você vá, mas você voltará. Mas você voltará com uma bagagem, com uma experiência, com uma vivência, bem melhor. Então, vá, aproveite. Principalmente se você tem essa oportunidade de ir, de se qualificar, de sair, de buscar algo novo, tá bom? Você do signo de escorpião. Bom, é... Eu diria para vocês, do signo de escorpião, tem muita atenção aí com alguns tipos de relacionamentos, tá? Pessoas que, de alguma forma, te machucam, te machucaram no passado, elas estarão aí de olho em você novamente. Cabe a você abrir-se ou não para viver novamente tudo, tudo, tudo que você passou. Eu acredito que não. Eu acredito que hoje você quer seguir em diante, seguir em frente. Viver coisas novas, viver oportunidades novas. O que a leitura aqui me mostra muito é essa questão da vivência, de ir, de viver, de se desprender. Se desprender principalmente do passado, do que foi negativo para você, tá bom? Muita gente aí, de alguma forma, te rodeando, tentando te desmotivar de alguma forma, para que você não tenha chances de sair, de buscar, de ir atrás, tá? Mas eu vejo que é positivo para você, você correr atrás dos seus objetivos, correr atrás dos seus sonhos. É muito positivo, principalmente porque você pode, de alguma forma, voltar e, de alguma forma, fazer com que as pessoas, né? Meio que desacreditaram de você, vejam que você superou, que você foi firme, que você foi forte e que você será uma pessoa melhor, tá bom? Bom, eu diria para vocês também, tá? Com relação aqui a leitura, muita atenção, muito cuidado aí com o apego, o apego material e, principalmente, também, com a carência. É algo, são algumas questões aí que podem atrapalhar você nesse mês de julho. Principalmente a carência, você está carente, você está aí em busca de um amor, de um parceiro, de uma parceira, tá? Muita atenção com a pessoa que você vai escolher para ficar, para se relacionar de alguma forma. Você fazendo uma escolha errada, isso tende a atrapalhar o teu futuro, o teu desempenho, o teu progresso, tá? Tem muita coisa boa aí para chegar aí para você, muito dinheiro, como eu falei, muito dinheiro, muito negócio, as coisas vão se acertar da forma certa, como você deseja, como você sonha há muito tempo. Mas, para isso, nesse mês de julho, você tem que buscar, tem que ir, tem que correr e batalhar, tá bom? Então, para vocês do signo de escorpião, eu desejo para vocês um excelente mês de julho, muita luz, muita paz, muita saúde, muita harmonia. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, dos avisos, dos conselhos e das previsões. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não seja inscrita. Ativa as notificações para receber os nossos vídeos sempre em primeira mão. Eu agradeço imensamente vocês que estão inscritos no nosso canal e aguardo vocês no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau. Um grande abraço e até mais.